Foi você que trouxe a carta para o Papai Noel? Foi? Papai Noel atendendo as crianças, lendo a carta de Natal. E eu vou atender você agora, que acompanha o programa Alta Qualidade, com uma receita especial para a noite de Natal. Nós conversamos com o Diego Cap, que é o nosso convidado agora, direto da Picanharia Santista. Ele vai nos ensinar como preparar uma saborosa carne para a noite de Natal. Vamos acompanhar. Tudo bem, Claudio Barazal? Estou aqui na Picanharia Santista agora para apresentar para você uma carne deliciosa. Vamos fazer junto uma carne recheada com provolone, ervas finas, abraçada no bacon e com um delicioso molho barbecue acompanhando. Vamos lá? Vamos mostrar os ingredientes. Primeiro da carne. Uma peça de filé mignon de aproximadamente 1,5 kg, sem cordão. 300 gramas de provolone em lascas. 250 gramas de manteiga com ervas finas. E duas caixas de bacon em tiras. Agora vamos mostrar os ingredientes de um delicioso molho barbecue para acompanhar essa carne. Uma xícara de óleo. 100 gramas de bacon picado. Uma cebola pequena picada. 300 ml de ketchup forte. 200 ml de molho inglês. Vamos preparar essa maravilha? Primeiro você abre numa tábua a peça de filé mignon. E com uma faca, na parte interna do filé mignon, nós vamos abrir ela para poder rechear. Agora vamos rechear. Primeiro de tudo, vamos passar uma manteiga com ervas finas. Agora vamos pôr o provolone. E vamos agora abrir o bacon em tiras na bandeja. Olha que maravilha! É fácil, né? Vamos fechar? Agora vamos preparar um delicioso molho barbecue para acompanhar a carne. Primeiro de tudo, vamos refogar a cebola e o bacon. Agora vamos acrescentar o ketchup. E para completar, um pouco de molho inglês para dar a consistência final. Agora com o molho feito, vamos pincelar a carne com um pouco de manteiga com ervas finas. E após isso, vamos jogar o molho por cima. Essa carne rende de 6 a 8 pessoas, dependendo da fome, né? Molho já colocado. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus durante 50 minutos. Então, Cláudio Barazal, gostou da nossa dica de Natal? Espero que sim! Para quem quiser, é só ligar aqui na picanharia e encomendar essa carne, já batizada como carne de alta qualidade. Queremos desejar do fundo do coração um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, recheado de muita paz, harmonia e saúde. Como perder peso com qualidade? O Espaço Fitness Crisson tem a resposta. São 5 alunos por treino, acompanhados por profissionais especializados. Assim, você recebe atenção e dedicação, atingindo resultados mais rápido. FreeSong. Beleza, estética e fitness. Tava pensando em trocar de casa. De casa ou apartamento. Pensei por um momento em fazer investimento. Quero um bom financiamento. Diga logo a solução. Sanvi Imóveis. Sanvi Imóveis. Aqui a sua chave tá na mão. A Sanvi Imóveis está crescendo. Para comprar, vender ou alugar, é só ligar. Venha para a maior imobiliária da cidade. Corretores credenciados pela caixa. Sanvi Imóveis, Sanvi Imóveis. Aqui a sua chave tá na mão. O programa Alta Qualidade já é o grande sucesso da TV. Ele é exibido nas principais cidades do litoral paulista. E traz para você tudo o que é tendência, antecipa para você tudo o que é novidade no mercado em alta qualidade. Traz também os assuntos que são destaque aqui na Baixa da Santista. Faça parte você também deste grande sucesso. E atenção, você é empresário de alta qualidade. Este mês de dezembro, nosso departamento comercial tem uma promoção especial esperando por você. Ligue agora e confira. 0 operadora 13 3014 5170. 3014 5170. Se preferir, envie um e-mail para comercial arroba programa alta qualidade ponto com ponto BR. Venha ser um empresário de grande sucesso e em alta qualidade em High Definition. Porque tudo na vida tem que ter alta qualidade. Decoração é mais do que posicionar móveis e combinar cores. É criar clima, explorar o potencial e dar vida e personalidade a cada ambiente. A House Decor somou essas características e criou no Gonzaga o mais novo espaço de decoração da Baixada. Se você tem tudo o que ama, chegou a hora de se apaixonar novamente. House Decor. Floriano Peixoto 156 Santos. Trilhar caminhos. Fazer escolhas. Deixar as dúvidas para trás. Acreditar. Foi pensando assim que o grupo da Pevel escolheu a Baixada Santista para edificar a sua história. Cinco anos se passaram. Novas marcas chegaram. E você é o combustível para tudo isso. Grupo da Pevel. Paixão pela Baixada. Respeito por você. Obrigado aos anunciantes e aos patrocinadores que estão fazendo um grande sucesso de publicidade aqui no programa Alta Qualidade. Agradecemos essa grande parceria. Agora é hora de trazer a top model Gisele Bintzen. Que nas últimas semanas ela participou de um grande desfile na cidade de São Paulo. O programa Alta Qualidade foi acompanhar. Colocamos as nossas câmeras junto a Gisele Bintzen. Vamos ver. O Alta Qualidade resolveu subir a serra aqui em um shopping em São Paulo para mostrar para você o que é tendência. Para você vestir agora nas festas de final de ano. E nada mais, nada menos que ela, a mulher mais linda do mundo, a Uber Model Gisele Bintzen, apresenta para você do Alta Qualidade o que é tendência para se usar agora nas festas de final de ano. E será que ela dá uma palavrinha para o Alta Qualidade? Vamos conferir? E eis que ela surge, deslumbrante, com um vestido tomara que caia de lese coral bem curto, mostrando suas longas pernas. A Top desfilou uma coleção que leva seu nome e que teve a sua participação desde a criação. A coleção de 33 peças tem estampas de bicho, florais, renda e brilho. E é composta por macacões, blusas, shorts, saias e vestidos bem longos e curtos. Além, é claro, de acessórios e calçados. Ao lado de outras modelos, Gisele desfilou mais um look, um short floral, blusa vermelha e blazer branco. A Top enlouqueceu a todos que estavam acompanhando o desfile. Gisele não deu nenhuma palavrinha com a imprensa, mas não tem problema. Valeu a pena conhecer as dicas de moda de Gisele Bündchen, não é mesmo? E agora você já sabe como se vestir nas festas de final de ano em Alta Qualidade. Eu também vou entregar a minha cartinha para o Papai Noel. Papai Noel, a minha cartinha com os pedidos para um 2012 de muita saúde para todas as famílias. Não é isso, Papai Noel? E a mensagem do Papai Noel? Quero desejar a todos os telespectadores muita paz, saúde e muita alegria nesse Natal. E um próspero ano novo. O bom velhinho Papai Noel. Feliz Natal! Feliz Natal, Papai Noel. Final do nosso programa, queremos agradecer a grande audiência em todo o litoral de São Paulo, aos amigos e amigas que estão fazendo o nosso programa esse grande sucesso. Na próxima semana, nesse mesmo horário, vamos trazer mais atrações no Alta Qualidade. A todos que tenham uma semana de muita paz, de muito amor, de muito carinho. Porque tudo na vida tem que ter Alta Qualidade. Boa semana pra você! Você acabou de assistir programa Alta Qualidade, com Cláudio Barazal. Oferecimento da Pevel. Emoção em movimento. House Decor. Se você tem tudo o que ama, chegou a hora de você se apaixonar novamente. Visite o showroom FriSom Estética e Fitness. Beleza e qualidade de vida, em um só lugar. No Gonzaga, em Santos. E Clínica Multimagem. Alta tecnologia em imagem.